Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E na América não ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou O que importa é ouvir A voz que vem do coração O que importa é ouvir o coração O que importa é ouvir o coração O que importa é ouvir o coração